Saudações a todos que estão acompanhando este vídeo, aqui o legendário rio mais uma vez e vamos para mais uma aventura nesse mapa, dessa vez aqui em The Ducks Archives, aqui no Jardim dos Ducks Archives. Estes outros golems que estão mais adiante, mais longe, eles não são necessários, então eu vou ignorá-los simplesmente. Se vocês quiserem, vocês podem estar tentando destruir. Boa noite. O que é isso? Esse NPC, provavelmente ele ficou aí porque, ou por causa de uma magia dos set, ou por causa dos channelers que raptam as pessoas e aprisionam elas por aqui. E aí 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 Nós vamos por aqui mesmo e já fizemos praticamente quase todo o mapa já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Azul Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Vou estar usando essas Weer Hunter do tipo Hal Que eu fiz em alguns detonados Porque quebrou a minha E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto